O meu Deus, agora tem mais cerca, cara. Vai ser difícil passar essa cerca, mas eu vou ter que conseguir. Salve, galera. Beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Estamos no terceiro vídeo, galera. Estou basicamente aqui na montanha. Tanto sequência aqui nessa nossa exploração. Um lugar muito insano, conhecido como Morro do Ouro. A dificuldade que está tremenda, galera. Já faz mais ou menos uns 50 minutos que eu estou aqui, mais ou menos. Eu estou só aqui em cima. A vista dele, olha só que insana. Olha a vista, galera. Quem não assistiu o vídeo interior, pessoal, já vê aí. Olha que vista insana, que lugar da hora. Isso é louco, tropa. De verdade, é um dos lugares mais rica. Um dos lugares mais rica. E eu posso dizer para vocês que eu estou cansado. Ai, ai. Ai, tem uma cerca caída aqui. Ainda bem que aqui está facinho. Eu estou postando esses vídeos na entrega, tropa. Para não ter muito problema, sabe, com a parte de gravação. De gravação. Mas tem que pular por cima da cerca. Você já pulou a cerca, gente? É eu que agora. A cerca quebrou. Galera, só para vocês terem noção. Para quem não está acompanhando os vídeos aí, olha. Comece a acompanhar, que eu vou chamar a atenção. Olha a altura que a gente está, tropa. Olha que insano. Olha a altura. Literalmente, estamos aqui a... Sei lá, talvez uns... Eu baseio, galera, pela altura que a gente está ali, ó. Tipo nessa área, por exemplo. Um quilômetro, mais ou menos, de altura. Eu baseio um quilômetro, galera. Porque toda essa área aqui, ó. Olha só que a gente tem um borrão. Toda essa área aqui é uma área íngreme. Muito pirambeira mesmo. Então, se eu for ali, basicamente, eu vou cair ali. Vou parar lá embaixo. Talvez vocês nem encontriam. Aqui é tudo morro, galera. É aqui. Como já expliquei no outro vídeo. Vou explicar rapidão para quem está chegando agora aqui. Eu comecei esse vídeo aqui. Já vi aqui há... Há um ano. Um ano atrás, mais ou menos. E aqui, galera, é conhecido como Morro do Ouro. Porque uma equipe de... Acho que é da Alemanha. Que veio uma galera. Aqueles pessoas que são geólogos. Trabalham com solo, né? Fazem uma análise do solo aqui. E concretizou-se que aqui era Morro do Ouro. Aqui é conhecido como Segunda... Segunda... Como que é o nome do lugar aqui? Segunda... Como que é o nome do lugar, gente? É aquele lugar... Ah, é... Nossa, vou dizer na minha mente. Aqui é conhecido como... Ai, ai. Serra Pelada, galera. Serra Pelada. É conhecido como Serra Pelada. E, ó... Estamos no topo da Serra Pelada. Aqui... Acho que basicamente, eu não sei. Mas talvez seja... Talvez da mesma altura que... Que foi antes. Talvez seja da mesma altura. Que a Serra Pelada era. E aqui é hoje. É... Ou seja, porque antes lá era uma montanha, né, gente? Então foram achando, achando ouro. E até aqui foram escavando, escavando. Mas olha que insano, galera. Olha que insano. Basicamente, nós estamos caminhando... No ponto mais alto aqui, né, tropa? Olha só. Olha que brisa. Olha onde nós estamos começando esse vídeo. Nossa, está com a mão doendo. Nossa, mano. Olha que insano, galera. Insano, insano, insano. Ih, bati aqui. Isso é louco, galera. Olha, mano. Tipo, tudo aqui, galera. Ó, super pirambeirão. Vou até chegar mais próximo. Só pra vocês terem uma noção. Aqui vocês vão ter uma noção boa. Do que eu estou falando pra todos. Olha o tour aqui. Olha as casas lá embaixo. Tudo pequenininho. Tá ali na casinha lá embaixo. Vem aqui essa batinha, ó. Vou dar um zoom pra vocês verem. Olha lá a casinha lá. Tá vendo? Aqui, ó. Cadê, cadê? Aqui, ó. Aqui, galera. Aqui, ó. Aqui. Olha, essa... Essa... A nossa ideia era chegar... No alto dessa serra aqui, gente. Dessa área aqui, ó. Que essa área aqui é onde a gente quer chegar. Mas olha a altura que tá aqui. Olha pra vocês verem, galera. A altura que a gente tá. Opa! Você é louco? Quero cair, não. Vamos ver. Mas, sinceramente, é um dos lugares... Assim, mais gostoso que eu já estive, sabe? Pra falar bem a verdade pra vocês. Porque, mano, a gente começa a gravar no YouTube. A gente não tem noção de onde a gente pode chegar. E quando a gente começa a gravar vídeo pro YouTube... A gente já tem uma noção, né, galera? Vai abrindo a mente da gente. Então, eu tô gravando aqui hoje. Quem sabe eu não... Eu não gravo lá no Pico Paraná. Quem sabe um dia, né, gente? Já se sabe. Deus é o Pai de todos. Só Ele pode dizer. Importante, galera. Pra fazer uma viagem dessa. Tragam algumas coisinhas com vocês. Eu podia dar uma parada aqui. Mas esse vídeo vai ser na íntegra. Então, vai ser meio sem edição. Olha a altura, galera. Mano do céu. O bagulho é alto mesmo, feio. Olha isso. Tirar o Matambi aí, ó. O bagulho é alto, galera. De verdade. É alto demais. É alto demais. Esse é basicamente um precipício. E aqui, galera, tem essa aqui, toda essa área aqui, ó. Tem ouro. Tem ouro, gente. A nossa antiga... Serra Pelada. Eu vou dar uma paradinha pra vocês aqui. Ai. Cansei. Vamos ver o que a gente tem aqui, galera. Eu não trouxe nada de comida. Basicamente, o que eu mais trouxe foi equipamento de gravação. Acho que foi uma das coisas que eu mais trouxe. Trouxe equipamento de gravação. E trouxe também... Deixa eu mostrar pra vocês aqui, que eu vou abrir. Calma. Calma aí, gente. Deixa eu beber minha aguinha. Trouxe água com gás, que é bom demais da conta, né, galera? Vamos lá. Que delícia, galera. Que coisa boa. Hum, que delícia. O importante, galera, eu vou falar pra vocês... Eu trouxe essa garrafinha aqui. Trouxe água com gás. Inclusive, já tá meio quente. Hidrate, galera. Uma vez eu vim sem água aqui, acabei me fodendo literalmente. Vamos lá, então. Vou mostrar pra vocês. Trouxe o foacão, né, galera? Aqui. Fundamental. Pra um lugar de muita massa. Não, nem tava até aqui. Garrafinha de água. Trouxe equipamento, galera. Equipamento de gravação. Aqui tem câmera, galera. Basicamente, outro câmera minha. E uma coisa legal que eu trouxe um pedestal também, tá? Que é pra... Que é pra essa câmera ali. Tripézinho, na verdade. Um tripé. E o importante, galera, é esse rádio. Só que eu não testei esse rádio ainda. Vou fazer um teste nele aqui. Pra ver se ele vai pegar. Porque eu deixei outro com a minha mãe. Vamos fazer um teste. Vamos ver se vai pegar alguma coisa aqui. Acho que é meio difícil, porque a gente tá muito longe. Mãe, tá na escuta? Tá? Mãe, tá na escuta? Pegou, galera? Mãe, tá na escuta? Mãe. Eu não sei se tá dando interferência, galera. Pode ser, mas o rádio tá ligado. Eu aperto aqui, ó. Mãe, tá na escuta? Aí, solta. Não acontece basicamente nada. É, galera. Vai, tá funcionando normal. Só que pra mim, o que pode ser? Altura, gente. Olha só. Essa altura aqui, ó. Talvez seja isso. Quer dizer que tá realmente muito alto aqui. E as montanhas e a distância. Esse rádio aqui é pra mil metros mais limpo, sabe? Como tem essas morros aqui. Eu não sei se vai dar certo. Ó. Será que ela tá me ouvindo e eu não ouço ela? Pode ser também, né, gente? Pode ser também? Ela pode estar me ouvindo e eu não ouço ela. Vai, saiu. Mãe, já tá me ouvindo? E aí, galera. Você quer que escondeu? Tá me ouvindo, mãe? Tá. Fala que tá. Oxe, tá dando? Você tá onde, mãe? Mãe, você só tá me ouvindo? Eu já tô no topo aqui. No topo do morro. No topo da Serra Pelada aqui, mãe. Onde, perto do lugar onde o pessoal fala do ouro aqui. Entendeu? Tô perto do morro, do ouro. É, galera. Acho que não vai conseguir comunicação. Não vai adiantar de nada, cara. Ficar tentando aqui. Mas é isso, galera. Outra coisa, vou até desligar aqui, ó. Eu vou desligar, na verdade, porque vai que... Aí. É, desligado. Aí. Bom, ainda se deu o seguinte, galera. É... Outra coisa que eu trouxe aqui, que é importante demais também, gente. Ó, venho de calça, quando vocês for fazer esse pilatório, trago muita disposição. Eu trouxe tênis. Mas não é ideal vir num lugar desse aqui, não, gente. Porque vocês viram o mato que tá ali. Então, basicamente, vocês tem que pegar o quê? Tem que trazer uma caneleira boa, pra que elas anticobram, e uma bota bem boa. Porque se você estiver aqui, galera, sozinho, dizer que você tá aqui, você tá doido. Do jeito que eu tô aqui, não dá, não. Meu Deus do céu, é praticamente impossível, gente. Eu vou tirar uma foto depois, pra eu poder fazer uma thumb bem louca aqui. Hum. Ai, delícia, galera. Sabe que tá muito boa, muito gostosa. E aí, Márcia, gente? Tem tudo aqui pra nós andar ainda. Tem que até ir na frente ali. A minha ideia é chegar naquele pico lá. Então, vamos guardar aqui as coisas, né? Vou deixar um pouco de água, galera. Porque eu não sei até onde a gente vai. Vou guardar aqui. Opa. Vou guardar aqui, colocar tudo certinho, pra não perder nada. Ainda bem que eu trouxe toda a parede, galera. Porque a da GoPro, eu já zerei toda a bateria. Ah, tem outra GoPro também, gente. No outro lugar aqui, mas a... A bateria eu já zerei da GoPro. E... A única coisa que... E... Aí eu tô gravando com o telefone. E depois vai ter a... Depois tem a outra câmera que eu não usei ainda. Se acaso precisar, eu vou usar. Mas, enfim, galera. O telefone eu vou deixar um pouco de bateria. Porque é importante. E uma hora também. Galera, vamos marcha, então. Vamos caminhar. Vamos prosseguir nessa caminhada aqui. Vou passar aqui por baixo dessa cerca. Eu não vou dar pausa, galera. Esse vídeo vai ser nem íntegra, tá bom, gente? Eu gosto de passar vídeo na íntegra. Porque ele fica mais naturalzão, sabe? Nossa, me rosquei aqui. Ui, meu Deus do céu. Me rosquei, galera. Aí vamos que vamos. Olha só. Eita, nós. Como Deus é bom, hein, gente? Como Deus é bom, minha gente. Quem diria. Eu prenejei tanto pra fazer esse percurso aqui. E agora eu tô aqui, tropa. Tipo, aqui, ó. Mano, eu prenejei tanto, tanto, tanto. Vocês não têm noção. E olha, eu tô literalmente... Caminhando na beira de um precipício. Pegando toda essa área aqui. E a minha meta é chegar lá no topo. Lá no topo. Mas vamos ver como é que vai estar o caminho. Se estiver muito, muito mais. Eu não sei se dá certo, não. Aqui, ó. Ai, que gostoso aqui. Tá gostoso, hein? Pra quem vê o caminhando. Quem... Pra vocês aí que chegou na altura do vídeo. Vocês aí que chegou agora no vídeo. Mano, vocês devem estar baixando lá. Eu vou antes só de boinha, caminhando. Não é porque tá com o facão na mão. Pra quem vê, não pensa no perrengue que eu passei aqui, tropa. Quem tava aí, viu? Galera do céu. Na moral mesmo, que perrengue que eu passei com esse trem aqui, velho. Passei perrengue, galera. Pra chegar até esse lugar. Mas, mano. Eu não consigo parar de pensar, galera. Olha que lindo. Inteiro. Aqui, ó. E aqui também. Meu Deus do céu. Essa pirambeirona aqui. Esse monte de coisa aqui. Lá de cá também. Tudo lá que você olha. Você vê coisa... Amor de Deus, né? Ai, ai. Galera, deixa o like. Quem comentar mais, vou mandar salve. Quem quiser que eu mande salve. Deixa os nomes aí que eu vou estar mandando salve pra vocês nos vídeos aí. Tá bom, galera? Vou mandar salve pra vocês aí, ó. Vou mandar salve pra vocês. Todo mundo que mandar, vou mandar salve. E aí, se vocês verem o salve de vocês, deixa o joinha. E dá o ok aí. Tá bom, galera? Pra gente saber que vocês viram o vídeo. Ui, ui. Chama, pai. Chama. Ai, galera. Aqui parece que é mais alto ainda. Meu Deus do céu. Sabe o que eu fico pensando? Como que essas mudas de pinas que eu sei que chegou até aqui, né, galera? Isso que eu fico pensando. Que a parada aqui não é... É longe. É vento, né, galera? Se a gente encontra uma pedra de ouro aqui, né? Seria bacana encontrar um ouro nesse lugar. Pelo menos pra gente mostrar pra vocês, né? Inclusive, gente, o vídeo lá em casa. Acompanha aí, galera. Que eu vou... Tava conversando com o rapaz. Ele vai vir passar a máquina pra mim ali. Ele vai vir ali. Só tem que ver o dia certinho. Nossa, galera. Ai, que lindo, velho. Olha que lindo. Tem uma flor ali, ó. Coisa mais linda do mundo ali, ó. Se a gente consegue chegar ali. Vamos tentar. Olha aí, ó. Olha essa flor que bonita. No alto do morrão aqui, ó. Aí tem esse afino aqui. Cheirosa, hein? Hum, gostosa. Sabe o que eu queria que tivesse aqui? Nossa, gente. Aqui dá pra dar mais noção, galera. Olha a altura. Agora aqui dá pra dar bem mais noção. A altura é demais. Pega aqui. Vai lá embaixo. Caraca, gente. É trampo, hein? Fala pra vocês. Vamos que vamos, né, galera? Temos bastante coisa pela frente ainda. Espera que eu consiga realmente chegar, gente. A gente não sabe como que tá aqui o caminho. Ah, mano. Já deu pra ver, galera. Tá muito... Tá impossível andar aqui. Olha isso. Tá tudo sujo, gente. Aqui é o lugar mais difícil. E como a minha água tá pouca, aqui ainda tem mais ou menos volta de uns 30, uns 40 quilômetros. Quilômetro aqui. É um km mais ou menos até a ponta lá. Aqui pra ver aqui parece perto, mas no vídeo, mas é longe. Tem uma baixada bem grande aqui. Depois a gente sobe de novo e vai indo no sentido do morro. Ah, mano. Eu acho que eu vou voltar, galera, porque eu tô com pouca água. Bom, eu não sei, gente. O que que eu faço? E eu já tô sentindo falta de água porque eu tô tomando bem pouquinho só pra molhar a boca mesmo. Galera, o que que eu faço, hein, meu? Ai, deixa eu sentar aqui um pouquinho. Gente, já passou um helicóptero. E agora de novo, ó. Tá vindo outro aqui. Eu acho que eles ficam rodeando eu, sei lá, ou sabe que tem alguém aqui. Não sei, gente. A gente nunca sabe. Às vezes pode até o governo que tá olhando pra gente, né? A gente não sabe, né, gente? Ai, ai. É bom sentar admirar as coisas desse jeito assim, sabe? Às vezes a gente, no dia da gente, a gente nem para pra agradecer, né, galera? Quanto que Deus é bom, quanto que Deus é maravilhoso. Quanto que Ele está com a gente, que Ele nos faz, nos abençoa todos os dias, só como eu ensino, né? Então, mano, senhor, obrigado, Deus, por estar aqui, por eu estar aqui, gravando esse vídeo aqui pra galera, um lugar tão lindo esse, mano. Você é louco. Só queria ter mais gente aqui comigo, galera. Que é só pessoas e poucos amigos, assim, mas eu queria ter mais gente, tipo, uma galerinha assim. Seria bacana subir aqui com meus amigos, hein? Quem sabe? Meus amigos são de longe, então tá tudo bem, né, galera? A gente grava junto. Tropa, esse é meu dia a dia que eu tô postando pra vocês aí. Espero que vocês estejam curtindo esse dia a dia aí, porque às vezes é importante a gente saber que a gente precisa, que a gente tem, precisa do apoio. Ó, carrapato, galera. Vai aqui, ó. Isso que eu tava com medo, dá pra ver? Tá minha anemia? Nossa senhora. Aí, ó. Vou ter jogado ali fora, e se tem um, pode ter certeza que vai ter mais. Se tem um carrapato, pode ter certeza que vai ter mais, galera. Aí o avião deu a volta. Bom, vou ficar um tempo aqui, galera. Vocês estão gravando, vendo vídeos demais, mas eu vou ficar um pouco aqui, pra dar uma refletida. Fechou, galera? Então deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E fui. Olha só que lindo. E aí, ó.